Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nesses dias, na primeira leitura, ouvindo a carta aos hebreus, que nos fala de Cristo como sacerdote. Hoje, de uma maneira muito clara, sai essa passagem, que também está no Salmo 109, que foi cantado, Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. A carta aos hebreus faz uma semelhança entre Jesus e este sacerdote Melquisedeque, um sacerdote que se apresenta lá a Abraão, e se apresenta como alguém maior que Abraão, como a própria carta nos diz, porque Abraão oferece a Melquisedeque o dízimo do que ele tinha, e por isso a carta diz, portanto ele era maior que Abraão. E a carta nos apresenta a Melquisedeque como se ele não tivesse pai, nem mãe, nem início de dias, como se ele existisse sempre. Exatamente essa perpetuidade de Melquisedeque é uma das imagens de Cristo como sacerdote. Jesus que permanece sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque, porque Jesus não é sacerdote, por ser descendente de Arão, como eram os sacerdotes do Antigo Testamento. O sacerdócio de Cristo, que não é mais o sacerdócio antigo, mas é o sacerdócio do Novo Testamento, acontece pela união da natureza humana de Cristo com a sua pessoa divina. Por isso Cristo é sacerdote, porque ele assumiu uma natureza como a nossa. A mesma carta aos hebreus, muitas vezes para falar do sacerdote, usa a palavra pontífice. O que é o pontífice? É aquele que faz uma ponte. Pontem facere. Fazer a ponte. O sacerdote é isso. Cristo é isso. Ele faz uma ponte. Uma ponte que liga Deus aos homens. Mas também uma ponte que liga os homens a Deus, o céu à terra, a terra aos céus. Qual é essa ponte? É a humanidade de Cristo. É a sagrada humanidade de Cristo. Porque Cristo, tendo uma humanidade como a nossa, ao mesmo tempo ele representa Deus, porque ele é o Filho de Deus, e ao mesmo tempo ele nos representa porque ele tem uma natureza como a nossa. E por isso ele é sacerdote. E como essa união da natureza humana de Cristo com a sua natureza divina, na sua pessoa divina, é uma união que nunca vai acabar, Cristo é sacerdote para sempre. A mesma carta vai dizer que lá no céu, ele está sempre vivo, intercedendo por nós. E os sacerdotes da igreja, o que que são? São participantes do sacerdote, do sacerdócio de Cristo. Se perguntasse para a gente assim, quantos padres há no mundo hoje? Será que a gente conseguiria responder? Consegue. Só existe um. Só existe um sacerdote na igreja. Jesus Cristo. É o único sacerdote. Todos os padres são sacerdotes porque participam do sacerdócio de Cristo. Assim como o sacrifício é um só, também o único sacerdócio de Cristo. Claro, muitos ministros de Jesus Cristo, mas o sacerdócio é um só. Então hoje é um dia também de nós rezarmos pelos sacerdotes, por aqueles que dedicam a sua vida, consagram a sua vida ao ministério para agir em nome de Cristo, para agir na pessoa de Cristo. E no Evangelho de hoje, é um Evangelho muito sugestivo para nós. Nós podemos olhar esse texto do Evangelho sobre três aspectos. Nós temos aqui aqueles que não acreditam em Jesus e que querem, de alguma forma, armar uma cilada para Ele. Nós temos aqui o próprio Jesus e nós temos esse homem doente. o homem da mão seca, o homem que tinha uma mão atrofiada. E o que nós podemos aprender desses três aspectos? Primeiro, olhemos aqueles que se colocam como inimigos de Jesus. Uma coisa que me chama a atenção nessa passagem é que quando Jesus entra na sinagoga e era o sábado, o dia que então era o dia de descanso, aqueles que são inimigos de Jesus falam assim, Ele vai fazer o milagre, Ele vai curar esse homem e nós vamos condená-lo. Mas analisemos um pouquinho esse raciocínio deles. Vejam bem, quem é que pode fazer milagre? Somente Deus. Então, se Cristo iria fazer o milagre, se eles acreditavam que Jesus ia fazer o milagre, eles estão dizendo, nós acreditamos que Jesus é Deus. Os inimigos de Jesus acreditavam que Ele podia fazer milagre. Eles davam por certo que Jesus ia curar aquele homem. Mas o problema é que eles não aceitavam, não acolhiam os ensinamentos de Jesus. Não acolhiam, palavra enjoada, as exigências de Jesus. E por isso, mesmo acreditando que Jesus tinha o poder de fazer milagres, eles não abriram o seu coração para Cristo. Por isso, o texto vai dizer, eles tinham o coração endurecido. Qual é a lição para nós, meus queridos irmãos e irmãs? Não basta acreditar, não. Não basta acreditar. Não basta, na prática, a gente dizer, ah, eu acredito em Deus, eu acredito que Jesus é Deus, eu acredito que Ele é o sumo sacerdote. Isso não basta. Nós temos que viver a nossa fé. E aí temos o exemplo de São Sebastião, que viveu a sua fé, a ponto de dar a sua vida por Cristo. Porque ele acreditava. Ele acolheu, não só o mistério de Cristo, mas ele acolheu os ensinamentos de Cristo. Não basta acreditar que Cristo pode fazer milagre. Quantas vezes nós podemos ser tentados em separar as bênçãos de Deus das exigências de Deus. E não tem como separar. Vamos dizer assim, é um pacote. Se eu quero Cristo, se eu quero me encontrar com Ele e viver o que Ele me traz, eu tenho, sim, Ele me traz muitas coisas boas, mas Ele também é exigente. Cristo é exigente. Nosso Senhor não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não adula ninguém, Ele exige. Seguir a Cristo é um desafio. Então, que Deus nos dê a graça de abrir o coração, não só para acreditar em Cristo, mas também para acolher aquilo que Ele veio ensinar. Olhemos agora para o próprio Jesus. O Evangelho nos mostra duas atitudes de Jesus. A primeira nos impressiona muito. Diz assim, Cristo olhou ao seu redor, cheio de ira e de tristeza. Mas que sentimentos são estes em Jesus? Sentimentos de ira? Sentimento de tristeza? Jesus podia sentir ira? Podia! E Ele sentiu. Vocês acham que Ele pegou o chicote no templo, cantando feliz, e expulsou os vendilhões, dizendo, por favor, saiam daqui? Não! Ele pegou o chicote e falou, fora! Derrubou as mesas. Tem boi correndo até hoje em Jerusalém, que Ele espantou. Ele fez uma confusão no atrio do templo, com raiva, com ira. A diferença, é que Cristo conseguia fazer isso, e não pecava. Porque Ele tinha um domínio completo, dos seus sentimentos. Mas Ele tem sentimentos. E por isso, se algo causa indignação, Cristo se ira. Se algo causa tristeza, Cristo se entristece. E Ele então fica irado. Por quê? Diz o texto, porque eram duros de coração. Então o coração endurecido, desagrada Cristo. O coração que se fecha a graça, desagrada o coração de Cristo. E mais, entristece o coração de Jesus. Eu vejo aqui tantas pessoas, com a fita do coração de Jesus, do apóstolado da oração, como é que é representado aí, o coração de Cristo? Com uma coroa de espinhos. Mas a coroa de Cristo estava na cabeça. O que ela está fazendo aí no coração? É a dor pela nossa ingratidão. É a dor pela indiferença. É a tristeza, pelas vezes que os homens fecham o seu coração para a graça de Cristo. Então, essas atitudes de Cristo, ira e tristeza. Mas depois, nós vemos a atitude de Cristo de misericórdia. Ao ver aquele homem doente, talvez não haveria outra oportunidade para aquele homem. Por isso ele fala, é permitido fazer o bem no sábado, ou fazer o mal? Nosso Senhor não quer perder aquela oportunidade de salvar aquele homem doente. E ele que talvez estava ali num canto, envergonhado pela sua doença, Jesus fala, vem para cá. Fica aqui no meio. Jesus coloca como centro dessa cena, o homem doente. O homem fraquinho. O homem talvez envergonhado pela sua deficiência. O coloca no meio. Para que todos vejam. E para que todos também sintam a compaixão pela dor do próximo. Jesus com isso nos ensina a olhar para o sofrimento de nossos irmãos. Vem para o meio, lhe diz Jesus. E agora, nós podemos olhar a atitude do homem doente. O que Jesus mandou lhe fazer? Primeiro, que ele viesse ao meio. Mas Jesus quer curá-lo. E cada vez no Evangelho, praticamente em todos os milagres, quando Jesus vai fazer um milagre, vai conceder uma graça, ele pede alguma coisa primeiro. Não no sentido de ser uma troca, mas como um ato de fé. E Jesus sempre pede aquilo que a pessoa menos poderia fazer. Ao paralítico ele fala, levanta, pega tua maca e vai para casa. Como é que o paralítico vai fazer isso se ele não anda? Ao cego, Jesus fala, passa barro no olho dele e fala, agora vai lá lavar seu olho. Como é que ele vai lavar se ele não sabe nem onde está a água? Jesus sempre manda fazer aquilo que a pessoa menos pode fazer. A Lázaro, que está morto, dentro do sepulcro, Jesus fala, Lázaro, vem para fora. Se Lázaro pudesse falar, ele diz assim, eu estou morto, eu não posso fazer isso. Ele sempre pede o que a pessoa não pode fazer. O que ele fala para esse homem hoje? Exatamente aquilo que ele não podia fazer. Estende a tua mão. Era a única coisa que ele não podia fazer. Vir ao centro ele podia, andar ele podia, mas estender a mão ele não podia, porque ele tinha a mão deficiente. E Jesus fala, estende a tua mão. Em realidade, quando Jesus pede essas coisas, ele está nos convidando a dar um salto no escuro, a confiar nele. Ele vai fazer com que a pessoa possa realizar o que ela não podia, o impossível para ela. Ele vai fazer, mas ele só faz quando a pessoa acredita e quando a pessoa tenta. Lição para nós, queridos irmãos e irmãs. Deus nunca vai fazer o que eu posso fazer, o que você pode fazer. Deus não nos carrega no colo quando nós podemos andar. Ele nos concede muitas graças, mas ele sempre vai falar, estende a mão, levante-se, vem para fora. Nós sempre precisamos fazer a nossa parte. E para isso, é preciso ter esse gesto de fé. Acreditar que Deus pode realizar. É Ele que vai realizar. Nós precisamos somente abrir o coração para a graça dEle, para que Ele possa agir. Queridos irmãos e irmãs, nessa noite, nessa Santa Missa, pode ficar para nós uma pergunta, para a nossa reflexão. Qual é hoje a nossa maior fraqueza? Na nossa vida hoje, nas dimensões da nossa existência, em nossa casa, em nossa família, em nossa comunidade, em nosso trabalho, em nossa vida. Qual é hoje o meu ponto fraco? Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que me faz mal, aquilo que me seca, aquilo que me separa de Deus. Qual é o meu ponto fraco? Onde eu estou mais fragilizado? É aí que Cristo quer agir. É aí que Ele fala para você e fala para mim, estende a mão, faça alguma coisa. muitas e muitas vezes em nossa vida, Jesus vai esperar isso, um gesto de nossa parte. Nós só podemos ter um encontro com Ele e ser transformados por Ele se nós agirmos, se nós nos decidirmos. Mas não pode ser amanhã, não. Porque amanhã pode ser tarde. Tem que ser hoje. Tem que ser agora. Aproveitemos essa Santa Missa para termos esse colóquio com Jesus, essa conversa com Ele. Senhor, o Senhor sabe na minha vida qual é a minha maior fraqueza. O que mais me humilha, o que mais me dói, o que mais me fere, o espinho que existe na minha carne, me dê a Tua força para que eu estenda a mão, para que eu faça aquilo que o Senhor me pede e eu sei que o resto o Senhor fará por mim. Amém.